Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 26. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 26, a partir do versículo 19, diz o seguinte. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e, por esse motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Até aqui, até o versículo 23. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso amado Deus. Tu és santo, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és grande e bom. Não há nenhum outro que se compare ao Senhor, não há nenhum outro que seja como o Senhor. Só Tu és o Deus soberano, soberano sobre toda a terra. Tu és o Criador e o Sustentador do Universo. Nada existe, nada persiste sem o Teu poder, sem o Teu agir. Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és santo. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço pelo nosso dia de hoje, Te agradeço por essa terça-feira, Te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor, Te agradeço pela provisão de hoje, Te agradeço pelo Teu perdão, Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E falando em perdão, Pai, perdoa os nossos pecados, são muitos. Perdoa as nossas falhas, Pai. Olha para a Tua igreja, Senhor, e tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos porque nós falamos aquilo que não deveríamos falar. Perdoa-nos porque nós agimos de maneira que não deveríamos agir, Pai. E eu peço, Senhor, ensina-nos a viver a verdade do Teu amor. Ensina-nos a amar como Cristo nos amou, sem julgamento. Sem julgamento de valores. Ensina-nos a receber as pessoas como Cristo nos recebeu, Senhor. Ensina-nos a olhar as pessoas como Cristo olhava, como Cristo olha. Ensina-nos, Senhor, a andar nos caminhos de Cristo. Eu peço em nome de Jesus. Peço também que o Senhor nos dê a provisão necessária para hoje. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo aqui, ou assistindo, acompanhando esse podcast. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, nos guiando, nos mostrando qual é o caminho, nos mostrando o que é certo e errado, nos ajudando a ter inclinação para o Espírito e não para a carne. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, segue a gente nas plataformas aí de distribuição de podcasts. Não esquece que tanto no YouTube quanto no Spotify você consegue assistir. Não só ouvir, mas você consegue assistir. Também vê o vídeo aqui. E se você quiser ajudar a gente comprando o livro Muito Além de um Pai, jcnaveia.com.br. Lá tem um link para você comprar o livro Muito Além de um Pai. Você vai ser redirecionado para um outro site. Você pode comprar o livro por lá. Super seguro. Eu mesmo faço o envio, tá? Então, tá tranquilo. Bom, galera. Nesse texto aqui, Paulo continua a sua defesa. Continuou mostrando o seu caso para o rei Agripa, né? Não é nem a sua defesa, mas mostrando o seu caso para o rei Agripa. E aqui ele fala sobre como ele não fez nada de errado. Ele mostra porque ele estava sendo acusado. Ele fala, olha, eu preguei, eu mostrei a verdade. E tem uma parte aqui que é muito importante a gente frisar. Que é ali no versículo 22, entre o 22 e o 23. Ele fala assim, ó. Estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Então, essa é a primeira coisa, né? Paulo dava testemunho de Cristo para todo mundo. Gente simples, gente importante, gente rica, gente pobre. Paulo dava testemunho de Cristo. Paulo falava de Cristo para todas as pessoas que ele encontrava. Ele ministrava sobre Cristo para todas as pessoas que ele encontrava. Essa primeira parte é muito importante. A segunda parte também é importante. Ele fala assim, ó. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó. Eu não estou indo além da palavra. Eu estou na minha pregação totalmente alinhado com aquilo que a palavra diz. Muito bom isso, né, gente? Então, Paulo pregava para todo mundo e Paulo não ia além da palavra. Claro que ele estava se referindo ao Velho Testamento porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. E ele diz, não estou dizendo nada além do que profetas e Moisés. Ou seja, ele estava falando ali do Pentateuco, né? Os cinco primeiros livros escritos por Moisés. E também estava falando dos livros dos profetas. Dos profetas maiores e profetas menores, provavelmente. Então, estava falando desses livros. Aqui, talvez não inclua todos. Todos os livros do Velho Testamento, tá? Mas, estava falando sobre a lei e os profetas. Ou seja, ele estava totalmente de acordo com a palavra. Então, ele pregava para todas as pessoas. Ele estava totalmente de acordo com a palavra na pregação dele. Se a gente fizer isso, galera, tenho certeza que a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Pregue para todas as pessoas que você puder. Fale de não é pregar, de ficar falando e falando e levanta a Bíblia. Pode ser isso também, mas... Falar de Cristo, testemunhar do que Cristo fez na sua vida. Testemunhar de quem Cristo é. Falar do Senhor com propriedade daquilo que você conhece. E daquilo que está totalmente alinhado com a palavra. Então, a gente não pode ir além da palavra, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pregar para todas as pessoas. Sejam elas simples, sejam elas importantes, sejam elas ricas, sejam elas pobres. Sejam elas de uma cidade ou de outra, de um país ou de outro. Nós devemos pregar para todas as pessoas, nunca indo além da palavra. Se a gente fizer isso, de novo, tenho certeza que a gente vai estar fazendo o nosso papel. Então, se você quer também fazer o seu papel, fale de Cristo para alguém. Não vá além da palavra. Conheça a Bíblia. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, né, galera? Pô, eu falo isso sempre. Faz o devocional. Faz o devocional aqui com a gente, faz o devocional em outro lugar, mas faz o seu devocional. Todos os dias. E incentive outras pessoas a também fazer o devocional. Para que nós possamos conhecer verdadeiramente a palavra. E o nosso coração seja cheio da palavra do Senhor. Para que quando nós abrirmos as nossas bocas para testemunhar de Cristo. Nós saibamos que estamos totalmente alinhados com a palavra. A mensagem de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima vez? Deus abençoe a sua vida. Eu vou agradeça vocês. Amém, o tempo todo mundo já está? Eu chamando.